Esse aqui é o Mega Man 7 que trouxe coisas do Mega Man X, com o retorno do Dr. Willy, com o plano B caso ele fosse preso. E ainda um novo inimigo para o Mega Man, um robô feito e criado especificamente para ser o seu maior rival, o Bass. Então já manda um salve e compartilha esse vídeo no seu WhatsApp, porque agora eu vou falar sobre a história dele, Mega Man 7. A jornada do Mega Man nunca vai acabar. No início, ele conseguiu derrotar o Dr. Willy, acabando com seu plano de dominação mundial. Assim, o Dr. Willy foi detido e ficou preso lá por volta de 6 meses. Só que ele preparou alguns robôs para serem ativados, caso ele não fosse voltar ao seu laboratório por 6 meses, como um plano B. E como ele estava preso, os seus robôs foram ativados, realizando aqui o plano de fuga, causando um caos inicial na cidade, enquanto alguns iriam resgatar ele. Então vendo toda aquela desgraça acontecendo, o Mega Man junto da Ro se preparam para a nova aventura. Só que no início, Mega Man vai atrás do Dr. Light, que está aqui no meio dos destroços, e ele acaba sendo alertado que não tem tempo. Dr. Willy estava usando aqueles robôs para poder atacar, e ainda conseguiu escapar com a sua aeronave, mostrando que seu plano de fuga deu certo. Então Mega Man parte para lutar contra vários robôs, inclusive um aqui que tem uma espécie de moicano, Serra, que saiu destruindo e triturando a cidade inteira. E ainda dá de cara com o Bass. Um robô aqui que foi construído pelo Dr. Willy na missão de destruir o Mega Man. E ele se apresenta aqui com seu velho cachorro, Rumble. Assim Mega Man parte para poder enfrentar vários robôs que estão espalhados pela cidade. Começando aqui pelo Cloud Man. Um robô que tem poderes do tempo, e ainda fica numa plataforma no cenário, e trabalha com a manipulação de todo o clima. Com robôs que ficam fazendo chover, com fortes tempestades, mas que estava guardando com trovões a presença do seu inimigo Mega Man. Onde ele fica recarregando seu corpo com energia elétrica, e o Mega Man a única coisa que pode fazer contra ele é usar o seu Buster, já que é a sua principal arma nesse jogo. É bom lembrar que estamos falando de Mega Man, e ele sempre acaba recuperando aqui alguns poderes toda vez que vence algum chefe. Aliás, nesse jogo como é o primeiro que foi lançado para o Super Nintendo, tem uma vantagem. Ele pegou coisas do Mega Man X, como tentar deixar o jogo um pouquinho mais rápido, apesar de ele não ter um dash pra frente. Mas ele tem o botão de ombro, o LR, que faz uma troca de magia se tornar muito mais prática do que o comum. Dentro de uma plataforma onde trabalha com a coleta de lixo, estamos aqui numa espécie de ferro velho, ou uma área de reciclagem. Porque tem muito robô que foi descartado aqui. Ou seja, o cemitério do próprio Mega Man do futuro. E aqui encontramos o Junk Man, um robô que tem a capacidade de lidar bem com todo o metal que foi jogado fora. E como ele possui muita estática em seu corpo, a eletricidade do Cloud Man acaba sendo uma fraqueza pra ele, desmontando ele por completo. Depois chegamos aqui na fase do Frost Man, uma fase que é muito simpática porque tem muita neve, e claro, ursos gigantes e ursos polares que invocam gelo. E o robô da vez aqui é um egocêntrico robô do gelo, que por ter uma veia bastante artística e fria, a arma do Junk Man de lixo não seria nada agradável pra ele na sua pele. E por fim, Burst Man. Um robô que está dentro de uma área química, com líquidos que ficam sempre atrapalhando o Mega Man, induzindo ele a encostar em espinhos, que é a maior fraqueza para um robô. Ele fica soltando aqui algumas bolhas com bombas dentro, mas o gelo acaba quebrando um pouco da sua armadura. Mega Man é avisado por Dr. Light que Dr. Willi estaria trabalhando com um rombo em cima dos museus onde os robôs estariam armazenados. E passando por toda essa nostalgia, Dr. Willi pega aqui o Gutsman e outros robôs, já que tem várias cápsulas quebradas. E ainda joga aqui um robô palhaço que a cabeça fica mais pra fora do corpo do que pra dentro. E a ameaça aumenta, já que ele coloca mais quatro robôs contra você. Mega Man vai pra uma fase onde tem muita selva, como se fosse um Jurassic Park robótico. E ele enfrenta um Tiranossauro Rex, só que totalmente robótico, cuspidor de fogo. Tá errado isso, não tá? E na sala incubadora de ovos, temos aqui o Slashman. Um robô pra lá de Wolverine insano, contra você com suas garras afiadas. Numa fase cheia de molas, super divertida, como se fosse um verdadeiro circo, enfrentamos o Spring Man. Um robô com o corpo totalmente coberto de molas, que fica atacando com seus braços que esticam, mas que uma garra afiada pode ser o seu maior pesadelo. Shade Man, que está dentro de uma fase que lembra bastante um castelo medieval, cheio de corvos e armaduras, aonde tem um robô guarda em forma de abóbora, que só pode ser derrotado por seu núcleo. E se você acha bizarro, lembre-se que aqui tem robôs zumbis, que devem ser chamados de Zumbibor. O Shade Man tá aqui como um verdadeiro robô vampiro, aonde dá tiros de sonar e agarra o Mega Man no céu, tentando capturar um pouco da sua energia vital e sugando pro seu próprio corpo. E no fim, temos aqui uma fase que é quase que numa pista de corrida, ou uma área mecânica, com robôs aqui tentando triturar o Mega Man. Cara, aqui é tão cheio de pneu e também cone, como se fosse uma espécie de depósito, mas não é um depósito. E o Mega Man tem que sair correndo, já que tem várias labaredas de fogo tentando correr atrás dele pra poder pegar o seu corpo e tacar fogo. E ainda tem um robô caminhão aqui que fica jogando um monte de drone e também foguetes em direção ao Mega Man. E o Mega Man acaba com ele pela frente mesmo. O chefão aqui é o Turboman, o robô mais rápido da existência da Terra. Só que um sonar acaba quebrando seus circuitos. Depois que o Mega Man derrota todos os robôs, ele acaba encontrando aqui o Dr. Willy totalmente ferido, porque o Bass apareceu no seu laboratório e quebrou tudo. E aqui é revelado que o Bass e Trimble, aqueles robôs iniciais, na verdade são as maiores criações de Dr. Willy, e eles estão prontos pra acabar com o Mega Man na hora que quiser. Vou lembrar que dentro desse jogo, o Mega Man também pode pegar algum reforço, já que ele pegou muitos fusíveis e parafusos que servem como uma moeda de troca aqui. E isso é um reforço pra quando ele for entrar na Willy Tower, que é a fortaleza secreta do Dr. Willy. Todos os andares da Torre do Willy são bastante perigosos, tanto que tem direito a espinhos aqui que só o Rush, o cão-guia do Mega Man, pode ajudar ele a passar. Cara, esse cachorro é perfeito, tanto que tem até versões dele saindo voando por aí e é perfeito pra usar nesse jogo. Sem contar que você também pode fundir o Mega Man com o Rush, criando aqui a Rush Armor, que nesse jogo não só dá um pulo extra pro Mega Man, mas também serve como uma espécie de soco, como um boomerang. Só que dá muito mais dano. E ainda persegue os inimigos. Quem diria que um robôzinho castrado desse não seria útil? Sem contar que nesse jogo também tem o escudo do Protoman, que eu tô meio que dando uma ignorada nesse jogo. Esse robô irmão do Mega Man aparece em áreas secretas no jogo apenas pra poder fazer um contraponto e uma luta secreta. E quando o Mega Man ganha dele, o Mega Man libera o Protoshield, que é uma espécie de escudo pra tiros à distância. Mega Man encontra o Bass, que tem aqui um tiro carregado muito eficiente contra o Mega Man, mas ele fica atacando pulando, como se fosse o Protoman também, repetindo o mesmo erro dos jogos antigos. Depois o Mega Man acaba enfrentando aqui um robô de destruição com o corpo do Gutsman, que foi roubado do museu. E se achava que nada poderia ficar pior, o próximo chefe é o Bass, que volta pra sua vingança. Ele está aqui, cara, fundindo seu corpo com o Tramble, tendo os poderes de soco, que persegue o Mega Man, e também sai voando a jato, já que agora ele tem asas. A luta contra ele é insana, porque ele tem um cenário muito vasto pra poder, cara, escapar dos ataques do Mega Man, e ainda recarrega energia como se tivesse uma forma super sede, hein? Só que, ao contrário de outros robôs da série Mega Man, ele é um fracasso, já que ele não consegue nem fazer a sua função primária e é forçado a ir embora. Mas relaxa, ainda tem um subchefe aqui, que é um robô criado pelo Dr. Willy, na intenção de criar vários robôzinhos em forma de tartaruga, já que é o sistema de defesa dele. E com esse casco impenetrável, nada de bom poderia acontecer. Cara, a Mega Man sofre pra poder passar em cada uma das áreas secretas criadas pelo Dr. Willy, ainda fugindo de um robô Shogun gigante que fica atacando com um laser e tem uma cara bastante perturbadora, além de soltar bombas. Isso aqui poderia ser a luta final do Mega Man, mas não é. Ele ainda é levado pra uma sala com um elevador e várias salas que ele pode enfrentar outros inimigos, que são os oito robôs que ele enfrentou antes, só que numa revanche. Isso aqui é chato. Mas, como já temos todas as armas dos robôs mestres, enfrentar ele é mais tranquilo aqui. E quando você tá pronto, o Mega Man entra aqui pra poder enfrentar o Dr. Willy com a sua Willy Machine. Uma caveira que fica pendurada em dois pés que ficam pulando sem parar e a sua maior fraqueza é uma jorrada de energia elétrica na cara. E quando aquela máquina está prestes a explodir, Mega Man está pronto pra poder enfrentar o Dr. Willy de uma vez por todas. A sua máquina de fuga que tá usando tiros elementais na forma mais insana e difícil de escapar. Mas quando o Dr. Willy finalmente é derrotado, ele implora pro perdão pro Mega Man. E aqui temos um dos embates mais insanos e talvez épicos de toda a série. Ele pede que vai mudar, que tá tudo bem e que se arrepende do que fez. Mas o Mega Man insiste em dar um golpe final no Dr. Willy pra poder acabar com todos esses anos de terror causados por ele. E Dr. Willy refuta, lembrando que ele é um robô, ele não pode ferir o humano. E o Mega Man ainda responde, dizendo que ele é muito mais do que um robô. Terminando sua frase, dizendo que vai matar o Dr. Willy. Então toda sua torre entra em autodestruição autodestruição e pedaços de ferro caem em cima do Dr. Willy. Depois disso, Mega Man se aproxima dele. Mas antes que pudesse fazer alguma coisa, Tramble, o robô cachorro do Bess aparece, leva a Dr. Willy embora e Bess aparece aqui dizendo que foi tarde demais e que ainda não hesitará em voltar pra sua vingança. Então, todos eles acabam fugindo, deixando aqui a torre do Dr. Willy pra autodestruição. Sendo o final de uma das histórias mais insanas de Mega Man com um dos finais quase trágicos. Que me faz lembrar do que o Ultimate Maverick fez. Um final onde o Dr. Willy seria destruído pelo Mega Man numa cena bem pesada. Cara, olha, eu vou te falar, esse aqui é o Mega Man que mais trouxe muita nostalgia e também teoria da conspiração. Mas ele segue aquela linha do tempo maluca de Mega Man. O que traz aqui o Mega Man 8 e também os Mega Mans que saíram para o Game Boy. Eu já falei aqui no canal, então clica aí no card. Muito obrigado, valeu, fui e até o próximo vídeo!